Olá, meus amores! Voltei! Às vezes a gente precisa, né, tirar um tempinho pra reorganizar certas coisas Mas estou de volta e preciso muito da ajuda de vocês Antes de qualquer coisa, comenta aqui embaixo Ou responde na enquete que eu vou deixar lá na comunidade Quais os dias que vocês preferem que tenha vídeo por aqui, tá bom? Já aproveita se você comentar aqui, comentar lá, deixa o horário também Pra gente reorganizar certas coisas Bom, vamos lá, mais uma Glambox Tô muito feliz porque essa é a Glambox de julho E hoje, estou gravando hoje, dia 19 de julho Isso é muito bom, gente, porque sempre chegava no mês depois Então tô muito feliz, Glambox, muito obrigada E vamos usar caixinha de inverno Essa daqui, fofa! Vamos ver o que veio aqui dentro Tá até com o papelzinho Hum, vamos lá Primeira coisa Veio maquiagem, quando eu já tô com esse sorriso é maquiagem Veio essa paleta da Zanf É a paleta preta Olha que linda A embalagem é bem a da... A da Naked, né? Igualzinha E ó, aqui, gente Todos os tons Vem com um pincelzinho Duo, né? Aqui é mais lindinha de gato Aqui é mais de esfumar E tem vários tons Confesso que eu não gosto desses tons Porque aqui tem bastante prata, preto Esses daqui Geralmente não são pigmentados Não fazem muita diferença Ah, deixa eu ver aqui o dourado É, dourado Não me chama muito a atenção esse tipo de paleta Mas vamos testar, né? Fazer uma make com ela pra testar Muito legal, né? Segunda paleta que eu recebo na Glombox É uma coisa que eu tenho reparado muito É que agora eles estão cada vez mais se aperfeiçoando no perfil da consumidora da caixa Então tem vindo muito mais produtos que eu gosto Veio esse hidrotante facial da Biosente Acho que é assim que fala O On Face Que é com ácido hialurônico e vitamina E Ele é gluten-free, sem parabéns É ingredientes naturais 46% e é vegan É vegano Deixa eu ver aqui É bem creminho Parece ser bem suave Gostei Meu pai e meu irmão fazendo o quê? Discutindo jogo Veio esse cílios Elegance 3 da Expressão Facial Aqui eles Achei bonitos Acho que eles são mais focados mais no comprimento do que no volume Queria... Nossa, se viesse com uma colinha Eu ia te amar pra sempre Porque olha Tô precisando Tô precisando Bom, esse é o Elegance 3 Eu falei que é da Hintz? Eu falei a expressão facial, né? Porque a linha da Hintz a gente recebeu muitas coisas deles Eu tenho lápis, eu tenho lápis, eu acho Enfim, fazia um tempo que não tinha Veio esse 1 minuto tratamento concentrado de hidratação em 1 minuto Com ácido hialurônico, hidrata e revitaliza os fios Mara Adorei Após a lavagem com o cabelo ainda úmido Coloque na palma da mão levemente molhada Friccione até formar uma espuma cremosa Aplique massajando os fios Deixa agir 3 a 5 minutos E enxergue bem Deixa agir de 3 a 5 minutos Mas tá dizendo que é de 1 minuto o negócio? E pra mim não faz diferença, sinceramente Porque eu sempre deixo de 3 a 5 minutos Mas tá aqui E pra finalizar, gente, já Vieram essas amostras da Bio-Extratos Mais liso super dose Desmaia cabelo, antifreeze e anti-umidade Que eu adoro Condicionamento imediato, 60 minutos Agora tudo é 1 minuto, né? 60 minutos, 60 segundos Agora tudo é 1 minuto Adorei, hein? Adorei, porém vou dar a minha opinião sobre a caixinha Tô muito feliz com a Glambox Acho que eles estão melhorando muito Várias questões Mas eu senti falta de pelo menos um produtinho mais nessa caixa Foram 5 produtos 5 contando com a amostra Queria mais uma coisinha, senti falta, sabe? Tem caixinha que vem mais recheada Mas eu gostei Isso tem muito a ver com o inverno Mas estamos felizes Principalmente adorei que veio uma paleta E veio esse hidratante facial Então, ó Foi essa minha caixinha, gente Me conta aqui embaixo Como foi a caixinha de vocês O que vocês mais gostaram da minha O que vocês gostariam de receber Tá? E eu espero que vocês gostem desse vídeo Não deixa de se inscrever aqui no canal De deixar seu joinha De compartilhar com os amigos Com as amigas Que gostam de Glambox E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!